Oi gente! Eu também! Vai ficar quieta tudo na realidade, né? Hoje eu tô aqui com a Lívia, do blog Tô linda, e a Ivinha, do Ivina Castro, e a gente vai gravar para os nossos canais, deixa eu parar de aparecer vocês, olha que eu sou uma péssima amiga, e a gente vai gravar para os nossos canais, e vai ser muito divertido, de vez em quando eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. A gente acabou de gravar o primeiro vídeo, estamos lindas, beijos, e vai ter vídeo no canal da Ivina, eu vou deixar o link aqui logo para vocês já darem uma olhada no canal dela, que é muito legal, ela é muito fofa! E agora a gente vai gravar, eu, ela e a Livinha, um get ready, para o meu canal, e depois a gente vai gravar para o canal da Lívia, e depois outro para o canal da Ivina, e aí vamos até a hora que der, né? Vai, vai! Então, já vai aparecer aqui de novo para vocês! Então gente, a gente acabou de gravar o get ready, e a gente fez a maquiagem mais para o dia a dia mesmo, e agora a gente vai gravar para o canal da Lívia, e depois para o canal da Ivina! A Livinha está ali nos ajustes técnicos, e eu vou falar de novo, né? A gente acabou de gravar o get ready, nós três, e a Ivina, que estamos lindas para o dia a dia, e é isso, agora a gente vai gravar para o canal da Lívia, depois para a Ivina, e depois acabou, porque a gente tem mais coisas para fazer hoje. Mas outro dia a gente vai gravar bem muito de novo! Com certeza! Oi gente! De novo! A gente acabou de gravar para o canal da Ivina, e falamos sobre batons, a gente deu umas dicas de cinco que a gente gosta, ou quatro que a gente gosta, e um que não gosto tanto, e a gente vai gravar para o canal da Lívia agora! De novo! De novo! Vai gravar para o meu canal! Eu adoro isso! E a gente já está preparando aqui para gravar, e a Ivina está no celular, porque, né? Um vídeo de blogueira é mais... é, tem que atualizar... aí a gente vai gravar agora e depois correr, né? Porque... Tem que trabalhar! Tem que trabalhar para poder sustentar os filhos! Quem tem bicho... E comprar maquiagem também! É, comprar maquiagem também! Quem tem bicho sabe o que é sustentar os filhos, né? Eu tenho! Tem! Dos calapicitas! Elas estavam fazendo... cantando no vídeo dos quadros, não era? Tem que ver, viu? Eu vou fazer para o meu quarto! Vejam o vídeo da Ivinha dando dicas de fazer quadrinhos para a parede! E vamos gravar! Vamos trabalhar! Tem que botar a água de comer em casa! Ai, meu amor! É você! Tu gostas? É porque eu tenho que fazer vlog! Não espera eu ficar de pé para poder fazer o teu vlog! É porque acabou! Tu levantou! Princesa! A gente acabou de gravar agora! Oi! E... Amanhã inteira! Amanhã inteira de vídeos! E amanhã vai ter vídeo no canal de todas, eu acho! Por favor! E... Vão virar noite! Tem gente que não vai dormir! Tem gente que não vai dormir! Tem gente que não vai dormir! Por aí! E a gente vai terminar nosso dia de gravação hoje! A gente contratou uma equipe especializada! A parte térmica hoje está trabalhando muito bem! E... Não! Não é remunerado! Porque... Deveria ser! Eu acho que deveria ser ganhar pelo menos um bolinho! Vou lhe dar um Yakult! Diego! Podia ser pelo menos um Gatorade! Vou te dar um chambinho então! Vocês estão vendo, né gente? Como a gente sofre! É isso mesmo! O trabalhador do Brasil não tem reconhecimento! Tem fé! O que você acha disso? Ela merece um salário! Merece! Merece! Merece mais que um Yakult! Merece mais! Obrigada amiga! Obrigada! Então tá! Vou lhe dar dois Yakult! Então é isso gente! Eu vou fazer uma foto também! Vamos! Eu acho que está passando todo mundo! Tá! E a gente termina a nossa gravação por hoje! Mas quinta a gente está juntas de novo, né? Tem mais! E a gente... Quinta eu gravo o vlog de novo! Porque toda vez que elas estiverem comigo agora eu quero gravar! E é isso gente! Eu vou continuar gravando o meu dia com vocês! Então vocês vão me aguentar mais um bocadinho! Deem tchau pro meu vlog! Tchau! Tchau gente! Beijão! Tchau gente! Oi gente! Eu esqueci completamente que eu estava gravando o vlog hoje! Porque eu sou uma péssima vlogueira! Eu estou aqui no Splendery! Estou analisando meu cabelo! E a gente vai fazer esse último vlog pra ficar bem legal! E eu vou mostrando pra vocês! Tchau! Tchau! Gente, acabei de fazer o meu cabelo com a Vanessa e eu amei o resultado! Então, assim! Eu super recomendo! Ela acertou o meu tom de ruivo sem nem ver a foto! Viu que eu queria! Arrasou! Amei! Obrigada! Obrigada a você.